Geralmente, a composição de um pôster é feita de elementos gráficos e texto, sendo utilizada em seu design elementos básicos como equilíbrio, harmonia e proporção. Eles são feitos para chamar a atenção e passar alguma informação. Os pôsteres, entre os séculos XVI e XVII, reproduziam textos informativos. Não era levado em consideração a legibilidade, a distância entre as linhas e sua única função era a informação. Eram utilizados diversos tipos e tamanhos de fontes, uma linha em cima da outra, o que era mais motivado pela economia do que pela estética. As fontes eram distorcidas, expandidas ou comprimidas para ocupar uma linha. Famílias de fontes eram misturadas, usavam-se linhas horizontais para quebrar o texto ou enfatizar algum aspecto. As palavras-chave eram exageradas e a informação secundária era apresentada em letras pequenas. O ritmo de popularização do pôster foi determinado principalmente devido às mudanças na fabricação do papel e no processo de impressão. Essas novas tecnologias viabilizaram, a partir de meados do século XIX, a produção em larga escala de pôsteres impressos inicialmente por processos xilográficos e posteriormente por litografia. Ao final da Revolução Industrial, o pôster deixou de ser só um veículo comunicador de massa, tornando-se um artigo colecionável, uma peça decorativa, uma obra de arte, um manifesto cultural ou até mesmo um meio anárquico de expressão. Os muitos artistas que produziam cartazes tais como Alphonse Moura, Tolaus Latrec e Pierre Bonat acreditavam que o pôster seria o único meio capaz de levar suas obras às ruas e ao público. Contratados especialmente para produzirem cartazes, estes deixaram uma influência de extrema importância nas artes gráficas, especialmente na construção e estruturação da publicidade moderna. Pode-se dizer que o pôster como conhecemos hoje nasceu com o francês Jules Charré. Os pôsteres produzidos por ele normalmente eram formados por uma única figura em tamanho natural. Algumas reproduções chegavam a ter dois metros e meio de altura, com uma ou duas palavras-títulos desenhadas, tons claros e cores primárias e, ocasionalmente, um slogan. Nesse período, o apelo estético do pôster era a maior preocupação do artista, tanto que a utilização de uma imagem concreta de um produto era rara. Na Paris daquela época, que passava por uma intensa revitalização urbana que formaria a cidade como conhecemos hoje, os cartazes de Charré apareciam como uma nova forma de alegrar a cidade, de acompanhar seu rejuvenescimento. Ao final da década de 1880, o estilo criado por Charré amadureceu ao ser logo adotado e desenvolvido por outros artistas. O mais notório foi Henri de Tolaus Latrec, que, inspirado pela vida boêmia de Paris, criou pôsteres para cabarets, entre eles o célebre Moulin Rouge, do qual era frequentador assíduo. Com composições menos robustas e detalhistas do que o que era feito na época, além de conseguir de melhor forma compatibilizar texto e ilustração. Latrec fez apenas 31 cartazes, suficientes para modificar a futura comunicação visual. Uso de massa totalmente pretas e chapadas, e integração de letras com o desenho. Seus pôsteres, até hoje, são exemplos de inspiração, não só para design gráfico, mas para as artes plásticas como um todo. Na virada do século XIX, Paris era considerada pelos artistas que moravam fora da França a capital artística do mundo. Na Itália, Milão foi uma das cidades que produziu algumas das obras mais significativas e originais, a alguns momentos chegando a desafiar Paris. Eram usadas uma imagem tridimensional e realista, normalmente homens e mulheres de espírito, contra um fundo de cor uniforme, seguindo os costumes do final do século XIX. Esses pôsteres, ao contrário dos de Charré, com sua colorização quase transparente e tons primários, apresentavam traços uniformes e cores vivas, o que era favorecido principalmente pelas melhorias técnicas de reprodução. Foi a partir desse momento, com a introdução de imagens mais realistas e a evolução das técnicas de reprodução, que a produção artística começou a se integrar com a produção industrial, pois enquanto os pôsteres para espetáculos de ópera eram ilustrações decorativas, os que anunciavam bens de consumo começaram a associar a representação realista do produto e uma simbolização de suas propriedades. Inspirado pelo movimento Artes & Crafts, o arte nouveau surgiu na Europa no final dos anos 1880 e tornou-se um estilo que abrangeu todas as áreas das artes visuais e da arquitetura. A arte nouveau rejeitou o historicismo e buscou inspiração na natureza, motivos florais e orgânicos, traços sinuosos e linhas desenhadas com contornos pesados. Azul, água, verde e malva eram contrabalançados com marrom ferrugem, laranja e ocre. Tons de lavanda eram geralmente usados como um contraponto mais frio às tonalidades escuras. A cor era usada de forma harmoniosa, evitando contrastes brilhantes ou chocantes. A tipologia do arte nouveau é estilizada, elegante e com fontes extremamente decorativas, derivadas de formas orgânicas. Incluem acabamentos decorativos, cinturas altas ou baixas, formas triangulares e diagonais do carácter. Ênfase em partes superiores ou inferiores e linhas transversais e angulosas. Um dos expoentes mais famosos do design art nouveau de pôsteres, Alphonse Murra, representava em seu trabalho belas figuras femininas, cujos rostos e corpos tinham contornos suaves, de longos cabelos ondulados, fabulosamente trabalhados, emoldurados por uma decoração floral e traços orgânicos. Seus pôsteres eram animados por letras criativas. Até esse momento, o cartaz artístico era praticamente desconhecido nos Estados Unidos. O início do interesse dos estadunidenses pelos pôsteres se deu graça à popularização dos pôsteres para revistas, principalmente da Harper's Magazine. O estilo de pôsteres estadunidenses foi desenvolvido em obras como a versão acadêmica e mais contida da Art Nouveau. integrando ilustrações com letras mais originais, dotadas de um peso decorativo que combinava com seu desenho. Um dos principais artistas de pôsteres dos Estados Unidos nessa época foi Will Bradley, cuja carreira de designer estendeu-se por boa parte do século XX. Seus trabalhos, que brilhantemente reinventaram o maneirismo da Art Nouveau, utilizavam letras inspiradas em modelos medievais e renascentistas. Bradley adotou as bordas decorativas e as grandes áreas em preto e branco em contraste com traços finos. Outro artista da época que merece destaque é o inglês, Audrey Bursley, criador de ilustrações em preto e branco. Ele foi um dos últimos expoentes do Art Nouveau e trabalhar com pôsteres. Uma das maiores contribuições de Bursley foi a integração mais efetiva dos textos que em seu design ficavam separados da imagem ao pôster. Já nos últimos anos do século XIX, o coqueluche do cartaz estava em seu maior apogeu. Os países europeus competiam entre si lançando artistas publicitários influenciados ora por Latré e Charré, ora por Moura. A Itália está pronta para publicar obras de cartazistas do mundo inteiro, graças à alta qualidade técnica da editora Ricord, que tinha se preparado para trabalhar com eficiência nesse campo. O boom do cartaz está montado. Roubam-se cartazes das ruas, compram-se edições limitadas caríssimas para colecionadores, se fazem exposições e em 1898 nasce a revista inglesa The Pôsteres. A integração do letreiro com o uso mais informativo que decorativo foi introduzido por dois artistas ingleses, que durante um breve período no final do século XIX dominaram a arte de fazer pôsteres no país. Eles se autodenominavam Irmãos Beggarstaff. William Nicholson e James Pride lutavam para serem artistas comerciais e ganharem dinheiro. Abriram um estúdio que era dedicado à revitalização da arte do pôster comercial. Eles foram os primeiros a propor a técnica de colagem, que ainda não era conhecida por esse nome. Seus designs eram geralmente assimétricos, utilizavam letras pesadas para contrabalancear o peso da imagem, e restringiam-se a apenas duas ou três cores. A dupla utilizava desenhos básicos, porque além de serem de baixo custo para a produção, acreditavam que as pessoas ao passarem com pressa não perceberiam muito os detalhes do cartaz. Por essa razão, uma simples figura ou um contorno que pudesse ser associado a algum produto teria mais impacto. Embora tenham produzido menos de 20 pôsteres durante sua associação, foram considerados inovadores no nascimento do design gráfico moderno, ao introduzirem uma nova linguagem, enriquecendo o pôster e criando para ele uma expressão própria. Os artistas de pôsteres desse período demonstraram a liberdade estética e ousadia criativa, que se seguem ao primeiro contato com a inovação técnica na área da produção e reprodução gráfica. No final do século XIX, quando alguns artistas como Alder Beardsley e Begerstaff, ao invés de usar os caracteres tipográficos padrão, desenhavam eles mesmos as letras do texto e se responsabilizavam por cada elemento do design que deveria ser produzido. Estavam praticando aquilo que mais tarde ficou conhecido como design gráfico. que mais tarde ficou conhecido como design gráfico. O que mais tarde ficou conhecido como design gráfico. Obrigado.